Oi, meus amores! E aí, como vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? E essa aula de matemática continua sendo revisão, tá? Então, nós vamos fazer a correção da tarefinha que teve para casa e vamos fazer a tarefinha para você fazer depois. Aí, quando for na sexta-feira, eu faço a correção da tarefinha de hoje. Mas só que antes de nós fazermos isso, vocês já viram que eu já coloquei a nossa agenda aqui. Hoje vai ser casa, dia 6 de outubro de 2021, matemática, caderno, certo? Então, vamos fazer quatro questões assim, mas são pequenininhas, combinado? Por quê? Porque nós estamos revisando. Para quando chegar no dia da atividade, a verificação, você não ficar o quê? Com dúvida. Então, quando chegar as verificações, você vai estar, ó, pleno e plena, sem nenhuma dúvida. Olha como é bom. Ó, correção, revisão, é tudo uma forma de a gente aprender. Ficarmos cada vez mais sabidos, de tirar dúvidas, aquelas dúvidas que tivemos, que ficou lá guardadinho, ó, por algum motivo que você não falou, você vai responder agora. Então, não é bom? É muito bom. Só que antes de eu começar a nossa correção da tarefa de casa, nós vamos fazer o quê? Falar com o Papai do Céu, porque nós temos muito o que agradecer. E principalmente esse mês, que é um mês dedicado para vocês, crianças. E hoje, nós não vamos pedir por nós, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir por aquelas crianças que estão desamparadas, que estão sem uma casa para morar, que estão sem comida, sem alimento. Que muitos deles têm que, infelizmente, ainda têm que trabalhar para ajudar uma família. Então, é por essas crianças que nós vamos precisar. Porque a criança tem que ser protegida todos os dias, né? Isso não é só no mês de outubro, porque é dedicado a vocês. Todos os dias, mas infelizmente acontece que a gente sabe que muitas famílias ainda não têm essa visão para a criança. Por algum motivo, é financeiro, é por conta da cultura da família mesmo, que não deveria ser. Criança sempre tem que estar em primeiro lugar, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para que todas as crianças do mundo tenham motivo para sorrir nesse mês de outubro. Aí, quando chegar em novembro, a gente deve pedir para que continue com esse sorriso. Dezembro, continue com esse sorriso só aumentando. Vamos lá? Então, vamos lá. Esquenta bem a mãozinha. Cinco dedos nesta mão. Outros cinco nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixa, Senhor, cair em tentação. Mas livra-me de todo o mal. Amém. Amém? Vamos falar com o nosso anjo da guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos unia com muita aprendizagem. Certo? Então, vamos lá. Conseguiu fazer a agenda? Ótimo. Então, agora nós vamos fazer o quê? Ó, todas as questões eu tirei daqui do nosso livro, tá? Pra depois dizer, ah, que não tá inventando questão. Não, foi daqui mesmo, tá? Então, vamos lá. Posso começar? Antes de eu começar, a gente vai fazer primeiro o quê? A correção. E a correção da tarefinha de casa, a primeira questão tinha o quê? Você, nós tínhamos uma tabela. Que essa tabela, eu tinha as famílias dos números. E eu tinha que pintar com as cores amarela e vermelha. Não era isso? Ó, então aqui vai ser 50, 60, 70, 80, 90. Desculpa, tia, tá olhando pra passar. É que tem um pernilão aqui na minha perna, na minha mordida, acredita? Tá? Um, dois, três. E olha que aqui no condomínio não tem perna longa, mas tá com um aqui que ele tá me dando umas picadas. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Preciso de mais um. Agora tá ok, certo? Então, eu tinha aqui a primeira família que foi a família dos 50, né? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e... Perdão. E eu vou botar com cores diferentes, tá? Pra não ficar muito... Aí agora vai ser o quê? 61, 61, 62, 63, 64, 65... 66... Por que eu pulei um aqui, hein? Não, eu não pulei, eu repeti, não foi? Quando não tem jeito, não é. E aí eu não tava batendo. Eu... Por que tem um número errado? Quando eu fui olhar, eu tinha repetido o número. 67, 68, 69. Aí eu vou botar o próximo. Então, 70, 71, 72, 70... Ó, já repeti aqui, tá vendo? Com 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Tá vendo como é ruim a gente... Não é ruim a gente, tá rápido, porque a gente terminou. Pulando, fio, 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 fio... Duas vezes, repito o número, não foi? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. E por último, eu vou botar a família do 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90 e 90. Pronto. Aí o que ele tá pedindo pra... O Anselho tá pedindo o quê? Aqui, aqui nós devemos pintar com verde todos os números pares. E com vermelho todos os números ímpares. Aí, ó... Faz de conta que eu não sei, né? Então, a gente vai, ó... Eu vou olhar. 50, pá ou ímpar? Ele termina com zero. Isso quer dizer que eu posso agrupar por dois, não é isso? Então, esse número aqui... Eu vou pintar que cor? De verde ou de vermelho? Todo esse aqui vai ser vermelho. Verde, perdão. Eu não tenho lápis verde, então... O meu lápis já esvalhou. Então, eu vou botar aqui, ó. Verde. Essa coluna aqui todinha. Ó, porque aqui todos terminam em zero, tá vendo? 50, 60, 70, 80... Ah, tia, mas eu não quero ir assim. Eu quero ir assim, ó. Verde. 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 Por quê? Aí, depois, eu vou vir aqui, ó. Vermelho. 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 E vermelho. Porque todos esses são ímpares. Então, se eu for na coluna, eu vou saber que todas essas colunas aqui, ó. Esses números da coluna, eles são ímpares. Ó, 51, 61, 71, 81 e 91. Todos terminam em um. E eu não posso agrupar por dois. E aqui? Se eu for contar aqui, eu estou contando de quanto? Aqui eu estou contando de 10 e 10. E aqui? Vamos lá? Vamos para o próximo. Então, o próximo é o 72. Então, toda essa coluna aqui, 52, 62, 72. 82 e 92, eles são o quê? Pares. Por quê? Eu posso agrupar por dois. Todo número que eu posso agrupar, formar a gruta de dois, ele sempre vai ser par. Essa coluna aqui vai ser vermelha. E toda essa coluna aqui, ela vai ser o quê? Ipa. Por quê? Porque são aqueles números que eu não posso agrupar por dois. Não é isso? Aqui, ó. Vermelho. E vermelha. Aqui do lado, tá? Para não apagar a linha. Ó, se eu prestar atenção, ó. Toda essa coluna é o quê? Termina em nove. E eu não posso agrupar. Toda essa aqui, ó. Então, essa aqui você vai pintar, ó. Verde, porque são pares. Eu posso agrupar por dois. Vermelho, porque são ímpar. Não é isso? Aí, ó. Verde, pares. Aí, eu posso pintar assim, ó. Verde, vermelho. Verde também. Você escolhe como você quer pintar. Certo? Essa foi difícil? Essa foi bem fácil, não é? E é porque a gente identifica os números. É quando ele é pa e quando ele é ímpar. Vou para a próxima. Aí, eu pergunto para você. Nessa atividade, você teve dificuldade? Precisou de muita ajuda? Ou de bem pouquinha? Você conseguiu fazer sozinho? Depois que mamãe deu uma ajuda à sua família? Não só mamãe, né? Como ajuda. Deu ajuda para você e você... Ah, não precisa me ajudar mais não, porque eu consigo fazer sozinho. Você disse isso para a sua família? Olha, se você disse isso, ela ficou orgulho. Ela já tem orgulho, né? Quando vê que você está mais sabido ainda, é que ela ficou orgulhosa. Vamos para o quê? O número... A questão 2. A questão 2 tinha assim, ó. Você tinha que colocar esse número. Vamos dar aqui dois, tá? Ó. Cento e catorze, só que eu tinha que representar ele no ábaco. Ó. Centena, dezena e unidade. Aí, depois eu tinha vinte e dois e eu ia representar no ábaco. Centena, dezena e unidade. Aí, só... Deixa eu ver que vai ser. Pronto. Fiorou. A mesma coisa aqui, ó. Eu ia ter que desenhar, né? Ia representar e vou desenhar balinhas, tá? E eu tinha o último, que era a letra C, que era... Essa aqui é o B. E a letra C era cento e trinta e seto. E eu ia ter que representar esse número no ábaco. Aí, eu pergunto pra você. Tudo, toda quantidade que eu botar aqui vale quanto? Um. Toda quantidade que eu colocar aqui vale quanto? Dez. E toda quantidade que eu botar aqui vale cem. Porque é centena, dezena e unidade. Vamos lá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar pela unidade. Então, eu tenho aqui quantas unidades? Quatro. Um, dois, três, quatro. Quantas dezenas? Uma. E quantas centenas? Uma. Então, aqui eu tenho esse número, ó. Cento e quatorze. Ó. Cem mais dez, cento e dez. Mais quatro. Quatorze. Cento e quatorze. Agora, eu vou pra esse. Esse aqui eu vou representar. A dezena quantas? A unidade, perdão, duas. E a dezena, duas. Tem centena? Não. Porque esse só tem unidade e dezena. Que número é esse? Vinte e dois. Ó. Dez, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vou pro próximo. E eu fiquei com dúvida. Vou representar. Minha dezena é quantas? Sete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Minha dezena, três. Um, dois, três. E minha dezena, um. Se eu falei pra vocês que todo o número que eu colocar aqui, vai ser um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu tô contando em um. Já todo o número que eu colocar aqui, eu vou contar de dez em dez, ó. Dez, vinte e trinta. E todo o número que eu colocar aqui, eu vou contar de cem, cem, ó. Cem. Então, se eu chamar, vai ser assim, ó. Cem mais trinta, cento e trinta. Cento e trinta mais sete. Cento e trinta mais sete. Resolvi minha questão. Não foi fácil? Só que a próxima questão, essa eu tinha que desenhar o quê? A quantidade. Mas já na questão três, eu tinha que fazer o inverso. Eu tenho a quantidade, letra A e letra B. E eu ia ter que botar o número. Ó. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Representei. Não foi isso? Na letra B. Bom, para não atrapalhar esse daqui, tá? Na questão dois. Vamos lá. Eu tinha uma centena. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dezenas e uma unidade. Certo? E eu tinha que botar o número aqui que está representado. Podemos ir? Essa também é muito fácil, não é? Vamos lá. Eu tenho centena? Não. Então, eu vou botar o quê? Ó. Um, dois, três, quatro. Quarenta. Um, dois, três, quatro, cinco. Quarenta e cinco. Porque aqui, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta. Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco. Na letra B. Eu tenho centena? Tenho. Então, ó. Um. Uma centena vale quanto? Tá vendo? Certo. Agora, a dezena. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, dez, vinte, trinta, quarenta e cinquenta. E a unidade? Um. Formei aqui o número. Cento e cinquenta e um. É fácil, não é, de trabalhar com o abaco? Bem fácil, não é? Pronto. Posso apagar. E agora, eu vou fazer a correção da questão quatro. Eu acho que no livro de vocês, no caderno de vocês, na aula anterior, eu botei o número cinco. Mas aí, eu pulei, tá? Não é cinco, não. É quatro. Pausei. E aí, ó. Quando eu pauso, você vai, olha, faz a sua utilidade, confere, corrige e depois você segue o vídeo. Fica bem mais fácil. Então, a última questão era o quê? Eu tinha que resolver as subtrações, só que eu tinha que resolver na reta numerada, não foi isso? Então, letra A, eu tinha... setenta e cinco, setenta e cinco, dezessete menos quinze. E na letra B, eu tinha catorze menos nove. E aqui, eu ia ter que fazer o quê? A minha reta. E ela vai até vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, 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 dezessete. Já essa aqui, ela só vai até quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quatorze, quatorze, quinze. Agora o resto é pra não atrapalhar. Aqui eu vou colocar o número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezessete, 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 dezessete e vinte. Vou pro próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos lá? Ó, eu tenho aqui, ó, dezessete menos quinze. Eu quero aqui a subtração, então eu já sei que essa daqui é de menos e essa daqui é de menos. Ou seja, aqui eu vou perder e aqui eu vou tirar, vou retirar alguma coisa, certo? Então, qual é o meu ponto de partida? Dezessete. Então, eu vou aqui, ó. Como é que eu faço a subtração na reta numérica? Eu, na subtração, eu volto, né? Eu vou dar a ordem decrescente. Na adição, nós vamos na ordem crescente. Essa não. Então, eu vou dar quantos puliu de volta? Quinze. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Parou em que número? Dois. Então, ele tá dizendo pra mim que dezessete menos quinze é igual a dois. Você acha que tá certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete. Vou tirar quantas? Quinze. Deixa eu botar aqui pra cima pra você ver. Ó, quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ficaram dois? Confere, não confere? Pronto. Pronto. Aí, agora, eu vou para a questão B, que é a minha subtração, é quatorze menos nove. E aí, quando eu nem precisava fazer essa subtração na réplica numérica, porque eu já sei. Eu sei que você sabe, irmão. Só que aí, ó, a gente vai fazer pra gente ir treinando, tá? Então, qual é o meu ponto de partida? Quatorze. Então, onde é a questão quatorze? Aqui. Eu vou dar quantos pulinhos de volta? Nove. Então, eu começo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Meu Deus, eu já passei de novo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ele tá dizendo pra mim que quatorze menos nove é igual a cinco. Será? Vou botar aqui, que ele falou pra mim. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu vou tirar quantos? Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiquei com quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Bateu? Bateu. Então, as duas estão o quê? Correta. E aí? É difícil? É muito fácil de trabalhar correta numérica, né? Posso pausar? Pausa aí. Pausa aí. Estão fazendo o quê? A correção da tarefinha de ontem de matemática que teve para casa, certo? Agora, nós terminamos e vamos fazer a tarefinha de hoje, tá? Você é aquela tarefinha que você vai fazer em casa, não. Casa não, você já tá em casa, né? Você vai fazer depois, com todo cuidado, tá? Bom, vamos lá. Vou deixar um pouco mais pra cima pra você ver. A primeira coisa é o quê? O nome da nossa escola. Qual é o nome da nossa escola? Dinâmica. A cidade, ela está localizada. Ó, linda. A data de hoje, hoje é que dia? 6 de outubro de 2021. E 21. Aluno. Nome todo, tá? E você vai pular uma linha e vai botar, ó. Casa. Barra. Matemática. Não vai precisar botar a data, porque já tem lá em cima, tá? Pulei uma linha. Questão 1. Quando eu puder começar a vida, tá? Posso. Circule. Circule. Os objetos que rolam. E risque. E risque. E risque. Os quais. Os que. Não. Rola. Então, o que é que você vai fazer? Aquele que é objeto que rola, você circula. O que não rola, você risca, tá? Então, eu vou botar aqui o primeiro. Sabe que eu não sou muito boa, tá? Um cubo. Eu vou colocar uma laranja. Um sapato. Uma rola de bicicleta. Vou colocar um tapete. Um tapete. Vou colocar um copo. Colocar um copo não. Colocar uma latinha, tá? E vou colocar... Uma lousa. Pronto. Esses são os objetos, tá? Lembre-se que você só pode circular os objetos que rolam. Se você soltar ele, ele sai rolando. Aqueles que não rolam, você vai fazer o quê? Ah, eu vou colocar outro, tá? Vou colocar aqui. Um pião. Pronto. Essa é a primeira questão. Então, você vai circular os objetos que rolam e riscar aqueles que não rolam. Posso passar pra próxima? Pausa aí. Aí, eu vou apagar o cabeçalho, tá? Então, já adquirei o nome da nossa escola. Eu vou apagar aqui a nossa agenda, porque hoje é matemática no caderno. Então, tá bem fácil. Apaguei. Aí, eu vou colocar agora a segunda questão. Tá dando pra ver? Pronto. Tá assim. Pense, desenhe e pinte. Desenhe e pinte. Um cilindro. Azul. Então, você vai desenhar um cilindro e vai pintar de azul, tá? Você vai pintar um cubo. Ferme. Desenhe e pinta. Um paralelo é feio, fez um. Amarelo. Você vai desenhar uma esfera. Aqui, você vai deixar uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, pulou uma linha. Você bota uma esfera. Você vai fazer esferas de laranja. E você vai desenhar agora e pintar um cone vermelho. Difícil essa? Essa foi beleza. Tá? Passo para a próxima. Pausou. Vou botar aqui. Você vai deixar três linhas também. E vamos para a próxima. Posso apagar. Pausou ali. Vou botar agora a quarta questão. Ó. Só avisando que essa quarta é a última, tá? Então, tem assim, ó. Vou botar aqui, ó. Arme. E resolva as subtrações. Letra A. 67 menos 45. Que igual. Ó. Aí, você divide assim, ó. Letra B. Deixa. Uma, duas, três, quatro, tá? Letra B vai ser 78 menos 48. Pulei uma linha, vou para a próxima questão, que é a letra C, que vai ser 96 menos 52. E a última, que será a letra D, que vai ser 58 menos 40. Pronto. 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 Essa tarefinha, eu vou corrigir na próxima aula, certo? Então, bem fácil. Mão mesa. Mamão com açúcar. Você vai fazer essa tarefinha. Posso ir para a última questão? Que é a questão 5. Posso? Pausou aí. Nós vamos para a questão... Vou apagar, tá? Pausei. Não esqueça que essa daqui você tem que armar. Ou seja, elas estão na posição de sentença matemática, você vai botar ela de cálculo. A última questão de hoje, que é... Questão 5. Que 5 horroroso. Vou nem botar aqui para você não ver. Ainda bem que você não viu. Ó, questão 5. Pense... E responda. Letra A. As formas geométricas recebem o nome de... Como é que elas são chamadas? As formas geométricas... E o resto não foi? As formas geométricas planas, tá? Recebem... Recebem... Os nomes... De... 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 Interrogação, tá? Então, elas recebem o nome. As planas de... Cone, esfera, cilindro... Ou é... Quadrado, retângulo, retângulo, triângulo, tá? Letra B. Os... Os... Sólidos... Geométricos... Espaciais... Recebem... Recebem... Os... Nomes... De... Triângulo, quadrado, retângulo, cubo, esfera, losango. Qual delas? Você vai... Bom... Essa aí é a última questão. E aí, ó... Nós vamos parar por aqui. Porque na próxima aula, eu faço o quê? A correção. Certo, meus amores? Então, ó... Copia... Ah... Responde. Desde que você está respondendo sem a ajuda da mamãe, do papai, tá? Vai tentando aí. Só pede ajuda quando você não conseguir mesmo, tá? Tá? T Brasil. T Brasil. T Brasil. T Brasil. T Brasil. Posso? Pronto, meus amores, essa foi a tarefinha de hoje. Quando for sexta-feira, amanhã nós não temos matemática, tá? Amanhã nós só vamos ter o quê? Geografia. Aí, quando for sexta-feira, eu faço a correção dessa, tá? Ah, outra coisa, sexta-feira nós vamos fazer uma arte em homenagem às crianças. Vamos, ó, pega lá aqueles rolinhos de papel, papel colorido, o que você tiver, tá? Que nós vamos fazer uma arte, tá? Beijo. Ah, pega também cola, tesoura, tu sabe, né? Lápis de cor, lápis de cera, canetinha, pra gente fazer nossa arte. Beijo.